O meu é Flapodcast também, só que esse Podfly aí foi o primeiro, no dia da minha primeira gravação aqui, há dois meses atrás, eu cheguei aqui no dia e falei, vou mudar o Flapodcast, porque eu achei que Podfly o pessoal não ia ligar muito. É maneiro o nome, mas eu achei, aí fiz a enquete com a galera lá no Instagram, a galera curtiu o Flapodcast. Dá uma olhada pra galera aí, meu parceiro. É nóis, aí, vai rolar uma resenha, só quero ver quem vai brotar pra conferir com essa fera brabíssima aqui, ó, é Petit, vem, vem pro podcast, Flapodcast. Alô nação, alô nação, estou aqui, tá, no Flapodcast com o meu parceiro, gente fina demais, a gente vai contar muitas histórias pra vocês, histórias que vocês vão se amarrar, valeu rapaziada, tamo junto e misturado igual café pingado, irmão, valeu. É isso aí, vamos lá, irmão, quiser ir no banheiro, só falar, vou aqui no banheiro, não tem essa de corta não. Tamo junto. É isso. Fala galera, fala nação, Robro Negra, pessoal, sejam todos bem-vindos, eu esqueci até de te dar uma orientação aqui, mas eu vou falar já já sobre as câmeras, sejam todos bem-vindos a mais um Flapodcast. Estamos aqui recebendo uma figuraça, figuraça, meu parceiro, meu fechamento, não vou ficar contando muita história aqui pra apresentar ele não, porque ele mesmo vai falar pra si só. Pedir, Flaparódia Clube, irmão, quando você quiser dar uma ênfase maior, aquela é sua câmera, quando a gente quiser nós dois falar junto, a gente olha nessa, aquela ali, pra mim, de vez em quando, a gente não vai nem usar muito. Beleza. Pedir, irmão, brigadão. Tamo junto, parceiro. Vamos falar um pouquinho de Flamengo, falar um pouquinho de você, claro, o Flaparódia Clube, falar do teu Instagram também, tu perdeu o Instagram recentemente, eu já passei por isso, enfim, irmão, dá um alô pra galera, fala aí pra galera que ainda não te segue, sei que algumas pessoas não devem seguir, mas a maioria já tá ligada, dá o seu alô pra galera aí. Alô, Nação Roubo Negra, Petit Flaparódia Clube, tive o Instagram hackeado, então de repente vocês devem ter sentido falta, pô, as paródias do Petit, será que você continuou, se você parou, não parei, só que ele tá no outro Flaparódia Clube, tá, que o cara que roubou o meu Instagram, ele trocou nome, ele trocou tudo, então botei Flaparódia Clube de novo. Novo, né? É, Flaparódia Clube de novo, tá lá com 700 seguidores, mas a gente vai, a gente tá trabalhando ele e as paródias continuam, eu tô lá no TikTok também, TikTok tá bravo, hein? Ah, pra facilitar pra galera, avisa aí que tá na descrição aqui, eles estão assistindo esse programa, o Instagram tá na descrição, o canal também tá na descrição, tudo facilitado. Tecnologia tudo, irmão, tá louco, cachoram. Irmão, e aí, tranquilidade? Tranquilidade, tudo na paz de Deus. A gente veio conversando, cara, no caminho pra cá, né, a gente tava falando sobre isso, o Instagram, teu Instagram tava com quantos mil? 53 mil. 53 mil, e do nada... Do nada, quando eu acordei, ele já tinha ido embora. É, eu vou usar aqui uma frase que eu ouvi há pouco tempo, que eu achei até meio engraçado, seria cômico, né, seria engraçado se não fosse cômico. É mais comum do que é normal o Instagram ser hackeado hoje, infelizmente, eu já tive dois. Caramba. E hoje, semana passada, por incrível que pareça, um amigo meu teve um Instagram hackeado. Hoje, como eu falei, tá, infelizmente, tá comum. Todo dia alguém perde o Instagram. Mas você, como um bom brasileiro, Flamengo está nato, não desiste nunca, foi lá, fez outro Instagram. Fez outro, a gente tá trabalhando. Isso aí. Com um pouco mais de dificuldade, né? Sim, sim. Porque eu sempre falo o seguinte, que o meu Instagram, ele não era um dos Instagrams mais bombados do Flamengo. Ele não era. Mas eu tenho certeza que ele era um dos mais famosos. Ele era mais visto do que seguido. Eu sempre falo, eu até falo isso lá com o Papa. O meu Instagram, por exemplo, eu tinha 53 mil, eu devia ter aí uns 10 mil aí, muito fiel. Que compartilhava tudo, que ele acabava ficando muito grande. Eu tinha 53 mil, aí quando eu ia ver lá as visualizações, coisa toda. Estatística e tal. Eu apareci pra 800 mil pessoas, 1 milhão, 200 mil, 300 mil. A gente tava conversando sobre isso no Caminho Vindo Pra Cá, e a gente tava falando até, você usou uma frase agora, é mais visto do que seguido. É verdade. Porque eu até falei isso pra você, todo mundo que tá assistindo a gente sabe disso. Tudo que você faz, cara, de questão de vídeo, paródia e tudo mais, principalmente nessa era de ouro do Flamengo de 2019 pra cá, todos os vídeos, paródia, viralizavam. Todos. Todos. Praticamente todos. É uma zoeira, zoando o Rival, zoando o Palmeiras, zoando o Senk. Eu fiz uma brincadeira em Minas, Flamengo e Cruzeiro, que eu fiz, né, o Vasco não tem água, a Botafogo não tem luz. Isso aí não foi nada programado. Os caras pegaram a câmera, fazem qualquer coisa aí. Porque quando você, assim, você tá muito na internet, eu até falo com a galera, assim, a gente, a gente, às vezes vocês podem até achar um ou outro aí cheio de mar e tal, não é. A gente não tem noção de quantas pessoas te conhecem. Isso aí. Quem trabalha com a internet, assim, que não são muito estourados, ele se acha um pouco até desconhecido. Pra ele, ele é um desconhecido. Sim. Então, quando ele chega no lugar e vê aquilo tudo, ele fica um pouco, pô, caraca, irmão, o que que tá acontecendo, né? Uma vez eu tô no banheiro no Maracanã, eu não lembro o jogo que foi, tô no banheiro, tô lá fazendo meu xixi. Tô aqui fazendo meu xixi. O maluco, pô, o maluco da paródia aí. Ele não esperou acabar o xixi, não, você ligou? Ele me pegou pelo pescoço com o braço, eu fiquei lá fazendo e o maluco tirando foto com a minha cara aqui, você ligou? Isso é muito Maracanã, né? Claro. Então, tem essas coisas que, pô, não tem preço, irmão. É muito maneiro. Muito maneiro. Mas aí, falando disso, como começou assim? Tu decidiu falar assim, ah, vou criar o Flaparódia, vou fazer a primeira paródia, tu já fazia. Eu sei que tu é um cara que tu faz mil e uma coisa, mas como começou a questão voltada pro Flamengo? A parada do Flamengo foi o seguinte, eu sempre fui, pô, sou flamenguista desde criança, o meu pai era mais doido do que eu. E meu pai também era compositor, se ligou? Meu pai também era compositor. Se você tivesse conhecido meu pai, hoje você vê que eu e meu pai somos o Machado, que se ele se foi e eu continuei. Parece que eu sinto assim. E eu já fazia paródia, eu já fazia música, eu sei, toquei pagode 12 anos também, toquei no FM o dia, essa galera do pagode, a galera das antigas, pique novo, referência, os caras aí tudo me conhecem, entendeu? De samba, de pagode. Como é que surgiu o Flaparódia? Eu já tava querendo fazer uma parada de zoeira, mas não sabia como eu ia fazer isso, tá? Quando o Balão Mágico foi pro mundo, que o Balão Mágico foi pro mundo, entendeu? Eu já gravava no meu Facebook, só que o meu alvo era os antes do meu Facebook, porque os antes do Facebook são os melhores que tem pra zoar, que é a galera da tua rua, cara, que estudou pro time. São seus amigos que te perturbam ali quando... Espera o Flamengo derrapar pra ir ali no... Pô, o Flamengo só rachava a cara, porque a gente sofreu muito, né? A gente sofreu muito. Então acontece, aí no dia, cara, no dia do Balão Mágico, foi o maior barato, que eu tenho um futebol, que é lá na Marinha, lá no Lespan, eu acabei esse futebol, tomei um goró e fui pra casa pra assistir esse jogo sozinho. Só que eu tava vendo o jogo sozinho, pra mim tava até desanimado, não sei se vocês lembram, que o Vasco ganhava até os 40 e tal do segundo tempo, né? O Flamengo jogou com o time misto, né? Sim, sim. E só jogou o Rascaeta de titular. Rapaz, aí o Rascaeta fez o gol. Quando o Rascaeta fez o gol, eu tava sem telefone, se vocês pegarem aí o vídeo do Balão Mágico, a imagem é horrorosa. A minha cara tá... Mais o conteúdo em si... Mas a cara, a cara, a cara, eu tô barbudo, eu tô sacismo, me esculachado mesmo. Eu falei pra minha sobrinha, me empresta teu telefone aqui. Peguei um telefone, porque eu não sabia como é que gravava, hoje já gravo com a tecnologia melhor. Eu peguei o telefone dela, peguei o instrumental da música no YouTube, coloquei por trás do telefone, botei o telefone em cima e o telefone embaixo. O instrumental, eu tô me gravando. E gravei o Balão Mágico. E soltou. E soltei. E eu não imaginava como é que ia ser aquilo. Porque eu tô vendo, eu nunca vi assim, tanta gente me ligar ao mesmo tempo. Você tava todo falando, mano, teu vídeo viralizou, você vai aparecer na televisão. Eu tenho... Por exemplo, o cara tinha cinco grupos de Flamengo. Eu recebi teu grupo, teu vídeo nos cinco dos cinco do Flamengo. Aí você tem noção que o bagulho viralizou. Aí eu comecei a ver aquilo. O meu Facebook, ele tava assim, ó. O meu Facebook, já viu? Essas caixas de registradora, meu Facebook, tava assim, ó. Direto, só subindo. Eu rodando no Uber. Cara, eu rodando no Uber. E você olhando pro GPS, o meu Facebook... Por Deus. A notificação. Cara, por Deus. Eu acredito, eu sei que é. Tive que tirar o som da notificação, porque ele ficou mais ou menos umas três semanas assim, ó. Sabe quantos seguidores eu ganhei com essa música no Instagram? Quantos? Dez mil. Com uma música. Uma uma. Dez mil seguidores. E eu só ganhei dez mil seguidores porque eu não sabia mexer no Instagram. Só fazia e postava. Não, eu não tinha Instagram, irmão. Eu não tinha. Quando eu fiz o Instagram, que foi até o Yuri Werner que foi pra mim. Quando ele fez o Instagram, uma semana a gente acordou, a gente já botou. Na outra semana ele tinha dez mil seguidores, nove mil e alguma coisa. Caramba. Pra você ver o tamanho dessa música. A proporção que toma, né? Que toma. Aí foi muito grande. Canta uma palhinha pra quem não tá lembrado, pra quem não viu. Canta uma palhinha. Mano, essa pra mim... Foi uma das... Ela pra mim tá na top cinco. De visualização não tem comparação. Não tem. Não consegui ainda nem... Nem os vídeos que foram pra Fox, Acho que foram pro Globo Esporte e não bateu esse vídeo. Que foi assim, ó. Torcida do Vasco carente Perderam novamente pro time do Mengão Meu time tem Arrascaeta Tem Everton Ribeiro, Diego e Arão Cobro, Nenrique na frente O artilheiro é o Gabigol Meu time é seleção Nem se compara com o Vasco Que já caiu três vezes pra segunda divisão Tô feliz Por isso estou aqui Mais uma vez o Vasco é vice do Mengão E essa é a melhor parte TV do Vasco É muito fraco E o flamenguista tá se divertindo Aí eu fui dormir, fui dormir Quando eu acordei, acordei na Fox Com Benja, com aqueles caras Todos chorando de rir com isso Entendeu? Aí a parada foi embora Todo mundo me ligando Botou de produtor de televisão De rádio Todo mundo me ligando por causa disso Aí o Papa me procurou também Pra falar comigo Foi um cara também que ajudou Os outros vídeos Aí eu estouro com o Balão Mágico Né? Aí na outra semana Não sei se você lembra Fla-Flu Fla-Flu Da outra semana Aí tu já foi mais preparado Fui mais preparado Peguei o Diego ali pra gravar comigo Preparei a música já antes Deixei no esquema E fiz aquela É Tão dizendo por aí Que o salário tá em dia É mentira É mentira Que o Fluminense E o contexto Mano, não sei como é que eu consegui Contar a história também Da música De tudo que aconteceu no jogo Que foi O Fluminense treme Quando vê o Fla Perder pro Flamengo É bom se acostumar Esse time é muito forte No Flamengo Bruno Henrique Diego Arão E coisa Fluminense Contratou o ganso de fachada Contratou Mas não vai ter dinheiro Pra pagar O Unimed Deixou o Fluminense Sem patrocínio E eles morrem De inveja Do dinheiro do Fla Veio da Série C Ou pagou a Série B Isso é de verdade Do Thiago Neves Do Deco do Conca Vocês têm saudade O Gilberto é fraco O Aito tá gordo Leandro Arte botou Luciano no bolso Estão dizendo Por aí Salário Tati Aí parceiro É mentira É mentira Aí Quem viu Porque a internet Tem muito densa Quando o cara aparece Do nada Tu acha que foi sorte Quando eu vi Com verdade Mentira Demorou Opa O cara conhece Pra quem não se ligou Eu acho que todo mundo se ligou Tu pegou um pagode aí E detalhe cara A melodia perfeita ali Sem fugir do ritmo E tu conseguiu encaixar Toda a história Igual você falou Do jogo Tudo que tava acontecendo Certinho ali na música Pra ficar Ritmada Isso aí O refrão Pica O refrão Pica O balão mágico também Pra galera que é mais nova Que não sabe né A gente tá falando Balão mágico Antigo lá Tu pegou a música Encaixou perfeito Caraca Isso é muito fora Aí vem sequência de Sequência de pancada Pra ser bader Entendeu Aí Tu tem noção de quantas paródias Cara Eu não perdi as contas Foram muitas paródias Tem umas que eu não lembro Tem umas que eu consigo lembrar Alguns programas que eu vou consigo Tem outras que eu não consigo Mas essas que foram muito estouradas Eu consigo As que são mais As que são mais Mais top eu consigo As vezes eu me pego cantando em casa Todo mundo Todo mundo Cara E daí Do Instagram Pro canal no Youtube Tu levou um tempo Tu criou o canal Como é que foi Criei o canal E outra coisa absurda Também O canal Quando eu fiz o canal E Quando eu acordei Também tinha 9 mil seguidores Lá no canal Pô legal Com o canal parado Quem vai no meu Youtube Vê que eu não Não mexo muito Agora que eu tô Fazendo uma coisinha ou outra Não entendo muito Do Youtube É As paradas de monetização Mexer Eu não Eu tenho que pegar uns amigos Assim igual você O cara tá sempre no Youtube O cara tá no canal do Paparazzi Ele vai no meu canal Ele vai em tudo que é canal Mas o dele mesmo Mas a gente cobra E ele vai se dedicar Agora eu vou me dar Corre atrás Agora eu tô me dedicando Porque eu quero fazer o meu canal Eu quero fazer o meu canal O que acontece cara O Brasil Não é o rubro negro não O brasileiro Ele tem muito Ele tem uma parada Muito de copiar O que tá dando certo Né Aí vamos supor lá Eu vou citar aqui o Papa Porque eu acho que aí Como ele começou primeiro Pra mim ele é o número um Por ser o primeiro E por fazer um trabalho muito bom Aí foi uma galera Fazer a mesma coisa Lá que o Papa faz Foi aqui a galera Aí veio falar paródia Se você ver aí Já tem uns caras aí Tentando fazer o que que eu faço Aí pega uma galera E faz isso aqui Se todo mundo fizer Por exemplo Claro Não pode ter só um Jorão Alguém Que fala do Flamengo Pode servir de inspiração Inspiração pode ter Mas a cópia não Isso aí Você vai fazer um trabalho maneiro Do teu jeito Tem um cara Que eu acho super diferente Que é o Rafa Eu acho ele Diferente Ele pega ali Mais pro lado do rádio Tu vê que ele tem uma noção De rádio Essas coisas Ele fala Ele faz as mesmas coisas Que os outros fazem De uma forma diferente O Guilherme Já é o contato mais direto Guilherme já é o contato mais direto Com o público Fala a língua Do torcedor Já faz uma coisa diferente O Gustavo Henrique já é Aquela coisa É mais de um Kleber Mais de um Kleber E assim todo mundo vai trabalhando Pode ver que os cinco aí Estão consolidados É o que não serve A gente que tá chegando agora O cara não pode pegar O Flamengo Paródia E falar Pô mano Eu vou ser igual aquele cara ali Não Ele pode até Fazer também como outros fazem Já tinha paródias Antes de eu começar A fazer paródias Mas eu acho que não tem Não tem como a minha Porque por exemplo Tem um jogo hoje Vamos Não vou citar o nome de canal aqui Pra também Falar Falei do cara aqui Aí o cara tem um jogo hoje Aí o cara pega a história Do jogo hoje Aí na semana que vem Ele vai ficar estudando Aquilo ali Pra fazer uma paródia Diferente de mim Hoje a hora Aquilo ali Pá vambora Vejo a música que encaixa Se eu encaixar o refrão Já era Pra mim a música já foi E se eu te cortar Mas já te cortar Sabe qual é o diferencial Tu já vem da música Pode ser Eu acho Na minha visão Meu irmão Se me der uma paródia Pra eu fazer Não vai sair nada Mas eu acho Que o seu diferencial Porque você vem da música Tu vai ali no ritmo Pô do Balão Mágico Foi sensacional Foi sensacional Quer dizer todas né Mas você consegue encaixar ali Eu acho que É mais ou menos por aí Como você vem da música Você tem uma facilidade Aí você vai olhando Pontos que você acha Interessante no jogo Ou no time E começa Na zoeira Ou na exaltação Mas continua aí E é assim A gente vai fazendo Um trabalho Que é que Antes de eu fazer Eu me divirto com ele Cara eu choro de ir Comigo mesmo Eu falo Mano Tu faz natural Como é que saiu Como que saiu isso É o que eu estou te falando Natural vem Porque tu tem uma Já tem a parada da música É flamenguista nato Todo flamenguista A gente sabe Que a gente não vale Porra nenhuma Se tiver desordem Gastar A gente vai gastar mesmo Aí tu vê uma parada ali Ah o Vasco não tem água O Botafogo não tem luz Eu vou gastar nessa parada Vou gastar Verdade Entendeu Aí pega a parada Tu já tem na ver A música Uma coisa encaixa na outra Cara E dos teus amigos Fala aí Dos teus parceiros Paulinho Qual que é o nome Do Barba Do Barba O Diego O Diego é o mais parecido comigo Porque o Diego Ele cresceu comigo A gente se conhece Desde muito Molecão mesmo De dois anos Três anos de idade E o Diego A gente olha um pro outro Não tem ensaio O bagulho já é Muito louco Eu consigo fazer uma brincadeira Eu consigo fazer uma brincadeira Com o Diego Que ninguém entende Ele tá chorando de rir Você ligou? Aí tá todo mundo aqui Isso é muito foda Mano, o que vocês falaram? Mano, ele tá chorando Eu tô rindo aqui pra caramba E ele tá E ele tá ali chorando de rir Já pegou a visão Sem ninguém se ligar Porque a gente era muito parceiro E eu falo pra você Sem medo de errar O Diego Ele trabalha embarcado Ele é mergulhador Então o que que acontece? Se o Diego Tivesse tempo Pra se dedicar a isso comigo Eu tenho certeza Que o Flá Paró Ele já tinha ido Porque o Diego Ele também tem várias vertentes Ele é compositor Ele é cantor Ele é cantor Ele faz muitas coisas assim Bem Né? E eu acho que com ele E a gente se parecer De ser pretino Parece que a gente é primo Sei lá Eu acho que o negócio Tinha ido mais Quando eu não pude contar com ele Que pô Foi E ele queria Ele queria Ele queria Só que ele viu Que ele não tinha tempo Aconteciam umas coisas Que ele não conseguia Ou tu consegue fazer muito bem Ou então não dá pra fazer Ou não dá pra fazer Isso aí Ele saiu no dia do Globo Esporte Aí o Ivan Halper Me ligou Por exemplo Assim Se eu não me engano Foi numa terça-feira Que a gente fez o Globo Esporte Ele falou comigo Né? A gente foi Fez a gravação Da Vapo Vapo Do Gerson Aí no dia Eu falei com ele Diego Me dá o papo reto Irmão Se não der pra tu Me fala Não vou poder Que eu não sei Que apoio No dia da gravação Ele não foi Não foi No dia Aí eu fiquei Meio bolado Porque eu acho Que ele podia Ter me falado Eu lembro Um pouquinho antes De repente De repente Ele até achava Que ia dar Aí na hora É Com certeza O cara tem a vida Pessoal dele Por mais que seja De maneira Essa zoeira E tal Mas enquanto você Tá fazendo Por amor Dedicação Não tá entrando Nenhum Irmão Não entra Faz me rir Aí tu não pode também Eu vou te falar Se eu tenho Um patrocínio Hoje Eu quero até falar Que a galera Que estiver vendo Esse vídeo Se quiser me patrocinar Eu tô muito aberto A uma negociação Com certeza Eu vou te falar Eu sou facinho Não sou difícil Fazer acesso Eu sou acessível Pra caramba Eu sou acessível Me chama Me chama O cara que Se eu tenho Uma graninha ali Pra eu manter Pô Eu vou te falar Um negócio A parada Essa é outra Porque você trabalha Com aquilo Você tem tempo Pra aquilo Não adianta eu ficar Tu pode se dedicar 100% Porque você tá Tendo um suporte Tua mulher Não tá te ligando Pra falar Que uma conta Tá atrasada Entendeu Teu filho Não tá querendo Uma coisa Que você sabe Que você tá fazendo ali E outra Quando você não ganha dinheiro A tua família Entende aquilo Como brincadeira Essa é a realidade Acho que não só a família Mas Tu viu Qual é essa história Do Whindersson Nunes O Whindersson Nunes O pai dele Passava no telefone E quebrava os telefones dele Vai trabalhar Vai fazer Hoje o cara Banca a família Toda Isso O pai dele deve ter Muito arrependido De ter feito isso com o cara Então quando você Tá gravando ali Pô As pessoas ali Sua esposa Principalmente ali Acha que você tá brincando Então você tem que Dar ênfase Aquela coisa que traz O dinheiro pra casa Entendeu Então Eu fico vendo aí A gente veio falando Isso no carro As apelações Que tem hoje Na internet Principalmente o TikTok A gente vai falar aqui Abertamente Hoje Principalmente O lado feminino São poucas Que tem ali Um conteúdo Pra te prender Né Porque tem muita coisa Cara A mulher pode falar A pessoa Pode falar de comida Pode falar de futebol Pode falar de vôlei Pode falar de roupa Pode falar de tanta coisa Que vai te prender Porque todo mundo Tem público pra todo mundo Pra todo mundo Pra todo mundo E a pessoa prefere ir ali E colocar uma roupa Elas Cara Elas se eu não dão São peladas Porque não devem poder Senão vai derrubar Mas é quase Mas é quase Se pudesse Elas iam chegar a esse ponto Iam chegar a esse ponto E eu vejo o meu trabalho Que Que Vai um trabalho Sem falar palavrão Cara Um trabalho Que as crianças Pô O balão Mano O balão mágico As crianças Chegaram na escola Na segunda-feira Perturbando os coleguinha Vascaíno Torcida do Vasco Cara Mano Isso aí foi Isso é muito foda Isso é muito maneiro Cara Você conseguir Falar a língua das crianças Entendeu Uma vez Tá eu Isso aí foi a maior prova Foi no Norte Shopping Com a minha família Cheguei na praça de alimentação Tinha uma torcida Organizada do Vasco Caramba Aí o maluco Tudo grandão Né mané Falei pra minha mulher Mano Faz a maluca Finge que tu não é tu E que eu não sou eu Acabou E tu só anda Trajado de Flamengo Eu ando de Flamengo Direto Isso aí Aí o maluco Ficou olhando assim Pra mim Pô Mas com uma cara Mano Mas aí que cara Que o maluco Ficou olhando pra mim Amão Aí Eu fiquei olhando E minha mulher Ficou apreensiva Eu Também fiquei assim Aí veio o outro Torcedor do Vasco Mano Tô falando com essas palavras aqui Que ele falou pra mim Não dá pra nem bater neurose Contigo Irmão Aí tu relaxou Que a tendão não tava Tava bem bolado Qual foi? Qual foi desse cara? Mano Não dá pra bater neurose contigo Porque tu brinca com a situação Do clube Você só Você Olha só O Vascaíno falando Você só consegue sacanear a gente Porque a gente tá ferrado Tá ferrado Exatamente Então Se a gente tem que cobrar alguém É cobrar os caras lá pra melhorar Isso aí Porque se a gente enganar de você A gente não escuta Tão zoeira Isso aí Entendeu? Aí o cara falou assim comigo Mano Aí tem dia que eu quero até ficar Puta Mas eu acabo rindo Não tem como Mano me procura lá Corte e sigo no Instagram Caralho O cara de sério Que maneiro Que maneiro Então tem umas histórias que eu já passei Uma vez eu rodando no Uber Foi até que na Tijuca Eu rodando Parei Só que a passageira Tava com peso Eu saí do carro Pra ajudar O tempo que eu saí do carro Tinha o negão Grandão Olha o negão Aí o moleque Da paródia Sovazcaíno Vai Amarro na toa Vai me dar uma brava Isso é o maior reconhecimento Que a pessoa pode ter Seu trabalho Com certeza Eu acho assim Que depois da torcida do Flamengo A torcida que mais gosta de mim É do Vasco Porque tu consegue zoar Com a parada Mas sem ofender Vamos dizer assim Tá zoando Igual o torcedor falou Opa tu tá zoando com um bagulho Que realmente Acontece Qual é a maneira disso virar Eles conseguem ganhar do Flamengo Melhorar e tudo mais E eu te falo E eu falo mais aqui O Vasco Está nessa situação Pra mim é ruim Não é uma boa situação Não é boa O bom seria Que o Vasco Tivesse lá também Um 5, 6 craque A torcida deles Com o ingresso Do nosso torcedor Aqui inflamando Porque quando tivesse Um Flamengo e Vasco Se a gente consegue Ganhar deles As 44, as 45 Irmão Eles tão putos É onde eu pego eles Eles putos Quando eles tão putos Pra mim é muito melhor Eu pego eles aqui na zoeira Os torcedores do Flamengo Querem zoar eles E aí parceira Aí já era Aí já era Aí eu acho que Eu acho que não existe Nenhum vídeo Melhor pra zoar um Vascaíno Que os meus Aí os caras ficam lá Pum, 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 pum Mandando pra eles lá Aí onde a parada Começa a viralizar Vai subindo Viraliza Todo mundo entra na onda Igual você falou É o hype do momento É o momento Ele tinha tudo Pra bater de frente Perdeu O torcedor quer revidar Na zoeira O torcedor flamenguista Vai lá Usa o vídeo E a paródia Minha paródia Ela é descartável Minha paródia Só dura dois dias Por quê? Porque ela é descartável Porque ela só serve Pro momento do jogo É pra aquele jogo específico Pra aquele jogo específico Passou o jogo domingo Irmão Já tem que me quebrar Fazendo Botar a mente pra trabalhar E a pressão no Maracanã E a pressão Que os caras ainda paródia Já preparou? Já tá pronto? Tô lá e quero ouvir É mó barato Cara, essa parada É mó barato As coisas assim Que eu pude usufruir também Pessoas que eu pude conhecer Através Rodou tudo que é canal de televisão Rodei tudo Rodei tudo Conhecei muita gente importante Fala um pouquinho disso aí Quem que tu conheceu assim Pessoas Tu conheceu Rafinha pessoalmente? Foi na casa dele? Fala um pouquinho aí O melhor pra mim Pô, tomara que chegue nele Tá? Que o melhor O cara assim Que me surpreendeu Foi o Rodinei, manhã Rodinei Rodinei Te chamam até de sós É O Gabigol Jefferson É, revisou pra caramba De Rodinei Rodinei foi o seguinte Eu tava lá no Portão 2 Do Maracanã, né cara A gente fica ali Igual o Pochete mesmo, né Querendo tirar uma foto Querendo pegar um autógrafo Que eu não sei o que Aí o Rodinei falou pra mim Mano Antes de Instagram Antes de tudo Porque eu sempre falei de Flamengo E uma vez o Rodinei tava mal Eu fiz um vídeo Falando Pô, manhã Cara, que o nosso lateral era ele E que a gente tinha que apoiar ele A gente já transformou Muitos jogadores Eu tava no Maracanã Quando o Obina Virou o melhor que o Eto Pô Isso só a torcida do Flamengo Consegue fazer? Só a torcida do Flamengo Você acha que você O dia que o Obina Virou melhor que o Eto Tu acha que ele não chegou Em casa diferente? Com certeza Quando uma mulher Olha pra tu Isso é um apoio Você chega num shopping Uma vez pra comprar alguma coisa E a vendedora olha pra tu E tu com as colegas E fala assim Pô, essa maluca é bonitinha Irmão, não tem como O Flamengo Mexe contigo Tu vai falar Cara, mano Será que eu tô? Será que é isso mesmo? E isso a torcida do Flamengo Não consegue fazer com o jogador Não consegue fazer com o jogador A torcida transformou o Obina Melhor do que eu tô Depois daquele dia O Obina Desandou a fazer gol Foi mesmo De tudo quanto a gente A confiança A confiança Teve um Flamengo Atlético Mineiro Que ele meteu três No Atlético Mineiro Três gols do Obina Aí você começa a ver Entendeu? Então eu falei Cara, vamos apoiar o Rodinei Rodinei Ele é um atleta Extraordinário É um atleta Que todo mundo gosta É o cara que leva Uma coisa muito boa Pra dentro do clube Todo mundo gosta dele Entendeu? Então, pô Vamos apoiar ele Até ele chegar num Coisa E esse vídeo Parece também que chegou nele E ele já falava Pô, cara Eu já seguia tuas resenhas Já vejo alguma coisa Outra Pô, sempre mamarrei na tua Eu não tinha Instagram Não tinha nada Sabe onde o Rodinei Vê meus vídeos? No Facebook No meu Facebook Que é onde você começou A zoar a galera Que te zoava É isso aí Ele conheceu meus Ele começou a ver meus vídeos No Facebook E eu no Portão 2 A Rodinei falou assim pra mim Olha só, cara Como é que são as coisas A Rodinei falou assim pra mim Peti Aqui tá muito cheio Não vou conseguir falar contigo não Mas amanhã eu te ligo Me dá teu telefone aí Caraca, mano Pô, irmão Jogo domingo Aí Eu falei Pô, irmão Esse moleque é muito Doido Mas esse maluco Porra, vai me ligar Eu tô em casa Numa segunda-feira De bobeira O telefone toca Pegou o telefone Viu um número diferente E ele Coé, Peti É o Rodinei É o Rodinei Pelo amor de Deus Moleque Que foi o maior resenho No telefone Caraca, que maneiro Entendeu? Aí ele conversou comigo Pô, na moral Falou duas coisas Eu falei com ele Que eu sou muito Por mais que eu seja zoeiro Eu sou muito preocupado Com o momento do Flamengo Eu sou muito preocupado Com a parte radical Que vive por trás da internet E eu sempre falei assim Como é que eu me livrei dos radicais? Com uma simples frase Eu falava pra eles assim Cara, eu faço paródia Eu faço humor Eu não sou jornalista Eu não tô aqui pra ficar batendo em jogador, não Se vocês quiserem Uma posição Um posicionamento meu Eu vou falar com vocês Dentro da parte técnica Que eu não conheço tudo Eu não vou te explicar aqui Tudo Mas eu joguei bola Joguei e treinei em alguns clubes Eu entendo um pouco da parte técnica Eu vou conversar com vocês Igual agora O Rogério Senna 16 jogos invictos Né? Ah, o cara perde, mano Já tem uma galera de fora Senna E eu entendo Que tem uns caras Da grande mídia Que joga junto com a torcida São os covardes Verdade Eles são covardes Eles podem até achar Uma outra coisa Eles podem achar Que o Rogério Que o trabalho do Rogério Evoluiu, né? Que pode ter alguma coisa diferente Porque evoluiu, tá? Sim, sim, sim Uma grande parte da torcida Ele não consegue entender Que o Rogério Que o Rogério Ele pega um Flamengo enfraquecido Esse time do Flamengo É mais fraco Que o time do Flamengo De 2019 Isso é fato, tá? A gente tinha Dois laterais De seleção brasileira Quando você tem Dois laterais De seleção brasileira Ele resolve a sua vida Por ali Tanto de um lado Quanto do outro Não é verdade? É verdade Então Quando Eu até procuro falar Do Everton Ribeiro Quando o Everton Ribeiro Começou a cair de produção Quando O Rafinha saiu O Rafinha ajudava ele muito Pelo lado direito E o Gabigol Que também jogava Pelo lado direito Muitas vezes O Gabigol Sinta até falta disso O Gabigol virava o ponteiro direito O Bruno Henrique Virava o centroavante Quando o Bruno Henrique Era o atacante O Gabigol Era o centroavante Isso ali ajudou muito Pô Aquele 5x0 do Grêmio Que foi o jogo da minha vida O que eu vi Que jogasse Eu quase passei mal Literalmente No Maracanã O que eu vi Aqueles caras Fazer pelo lado direito Foi covardia Porque o Rafinha Ele gosta da bola Ele Eu tava até falando isso O Vitor Gabriel É meu amigo Morava lá na rua Eu tava falando com o Vitor A diferença do Rafinha O Rafinha é o seguinte O Rafinha ele vai no fundo Tá? Ele preparou Colocou a perna esquerda De apoio E a direita E a bola na frente Pra você conseguir pegar Por baixo da bola Pra fazer o cruzamento Se ele sentir Que o zagueiro te antecipou Ele não cruza Ele segura e volta Segura Essa é a diferença O Isla cruza Aí sabe o que acontece? Ele corta pra rua Sabe o que acontece? O zagueiro corta E os caras te atacam de novo Isso aí faz tudo Muita diferença Então é isso Antes do A grande mídia Em vez de analisar O que os caras estão fazendo Se melhorou Porque eu não vou comentar resultado A gente pode comentar o resultado De Flamengo E o Bragantino O Flamengo Amassou o Bragantino E tomou o gol O que eu comento é o seguinte Foi a virada Por quê? O que eu entendo é o seguinte Se o campeonato é de ponto escorrido Um ponto é melhor do que zero Óbvio Se eu quero atacar pra ganhar Eu tenho que atacar pelo menos com inteligência Olha só galera A gente vai atacar A gente vai tentar vitória Mas a gente também não pode perder sem parte não Isso aí Isso aí Eu reclamo muito Muito de verdade Mas eu não posso jogar Um trabalho todo Do Rogério Senne Fora Não era o técnico da minha preferência Pra mim o Flamengo Eu sempre falo isso também O Flamengo tinha que ter feito tudo Pra trazer o Galhardo Que pra mim era o técnico Eu tenho Essa convicção Que o Galhardo Que também não garante nada É só uma convicção minha Que o Galhardo seria o técnico do Flamengo E a torcida não entende Que o Domi arrebentou o Flamengo O Flamengo ainda paga o Domi O Flamengo paga dois técnicos Paga o Domi Que pra mim eu não sei Quem conseguiu fazer aquilo ali também Porra Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Conseguiu fazer aquilo ali E o Rogério Senne pega O Flamengo do Domi O Flamengo sem preparo físico Com uma estrutura totalmente diferente Da montagem de treino Que era do Jesus Ele trocou tudo Mudou tudo Fez tudo diferente Eu creio eu Que se o Rogério De repente Pega o trabalho Do Jorge Jesus A coisa seria diferente A evolução seria muito mais rápida Com certeza Né Eles venderam Um Um zagueiro Que é o Pablo Mari Né Eu não sei Nem se eu tô exagerando Mas eu falo O meu coração diz Tá O Pablo Mari Foi o maior zagueiro Que meus olhos Viu jogar dentro do Maracanã Olha o que eu tô te falando O Pablo Mari Foi o maior zagueiro Que meus olhos Viu jogar Dentro do Maracanã Pra ninguém falar assim O maior zagueiro do Flamengo Ele falou que é o maior zagueiro do Flamengo Não Que você viu Que você viu Eu tenho 40 anos Eu nasci em 80 E eu vi O Juan Tá Eu vi o Gamarra Eu vi o Rogério E o Rogério E eu vi Outros jogadores aí Mas nenhum deles Aldaí 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 eu não cheguei a ver Mas viu o Aldaí Na Copa de 94 Jogou muito também Mas eu te falo Olha só Vamos pegar todos esses jogadores Que a gente falou Tá O Mari é bom por cima O Mari é bom por baixo O Mari Tem um chip na perna esquerda Ele bota a bola onde ele quer Ele é calmo Muito calmo E quando ele chega na frente do gol Ele não perde o gol Ele é centroavante Ele não perde o gol Ele tira do goleiro Ele cabeceia fora do goleiro Ele tem toda essa noção Então pra mim O Pablo Mari Pra mim Ele só tinha um defeito Que ele não tinha velocidade Mas o que ele tinha De pensar antes De ele não precisar correr muito Sim Era brincadeira Uma coisa que eu falava muito do Mari É a leitura de jogo dele Na questão Posicionamento Se posicionava Antecipava As vezes que ele tá de fora Caraca ele se antecipa muito bem É a leitura que ele faz Antevendo a jogada O que mais Aí sobressai na questão Que tu falou O que mais me impressiona É que Ele sabe tanto O que vai acontecer no jogo Que o corte dele Nunca é Cara Você jogou street finder Jogou street finder Jogou Também tem 40 Então Ele encosta o peito No zagueiro Ele encosta o peito No atacante E a perna dele Era do down sim Ele metia aqui Só que quando ele metia aqui pra cá Ele já tava dando um passe For lateral esquerdo Ele não cortava Pra receber um contra-taque Ele já cortava armando Ele já cortava armando Essa é toda a diferença Aí a gente fica batendo Nos zagueiros do Flamengo hoje Eu falo aqui Na minha concepção O Jorge Jesus Ele trouxe uma forma Diferente de jogar Que eu não acreditava Que a gente viria E veria no Brasil Porque A gente cresceu Com 4-4-2 Da Copa de 94 Quando eles colocaram Dunga e Mauro Silva Pra marcar Aí muitos vão falar Pô Petit O Dunga e Mauro Silva Era ruim? Não Nenhum dos dois Nenhum dos dois eram ruins Mas esse esquema Ele é do satanás Esse 4-4-2 Sabe por que? Eu vou te explicar Sabe por que esse 4-4-2 Ele é do satanás? Porque ele acabou Com os camisa 10 Eles jogaram Eles meteram dois volantes Nos armadores E ó Pau Pau nos cara Pau no cara O último camisa 10 Do Flamengo Do Flamengo não Do Brasil É o Alex Cabeção É o último Acabou ali Né? Verdade Então eles começaram A acabar Quando o Jorge Jesus Volta pro Flamengo E Muitos pensam aí Principalmente a galera Mais nova aí Que ele descobriu A pólvora? Não Não O Gerson Que eu não tinha Agora muito dele Ele fala o seguinte Ele fala Que é melhor Fazer Um bom Marcar Do que um ruim Jogar A gente imaginava O Flamengo Sem Coeja? Não Todo mundo Vai sair Meu Deus do céu Desesperado Saiu Eu falei Coeja vai ser banco Nesse time aí Nem O Petito é maluco Quando a gente não é profissional De futebol E fala qualquer coisa polêmica Tu é maluco É Ninguém bota fé Eu falei Aí ele pega o Arão Que tem uma saída de bola Pra uma das melhores Duas do país Né? Ele pega o Arão E fala Tu corre Por muito espaço Do campo Tu não é centroavante Tu não é meia Tu é volante Então A tua principal função É cobrir o lateral Tá? E sair Com a qualidade de bola O gol que tu vai fazer Irmão É um ou outro Dia que tu aparecer lá Tu vai fazer Agora Tu não precisa Pra se preocupar Em fazer gol Aí ele me pega Pabllo Mari Rodrigo Caio Botou o Rodrigo Caio Pra jogar também Não sei Você sabe disso O Rodrigo Caio Deu uma entrevista Dizendo que tinha dia Que ele queria matar O Jorge Jesus Porque o Jorge Jesus Conseguiu mostrar pra eles Que os bons Todo mundo joga junto Claro Igual dos anos 70 Até os anos 80 Onde o Brasil Se eu não me engano Foi em 86 Ele pegou Ele colocou Zico Se eu não me engano Era Zico E E Falcão E os outros caras Era Zico Falcão Só 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 Estrela Cada um era camisa 10 No seu time É isso aí Olha só Dois vão marcar E a gente vai Ele fez a mesma coisa Ele meteu Ali Gerson Né Gerson O Arão Everton Ribeiro E Arrascaeta Arrascaeta Ali Só quem marca é o Arão Que é só quem tinha um pouquinho Quem tem de característica Era o Arão Aí amigo Você fica Quem vai marcar alguém aí Quando na vida Que alguém ia falar O Arrasca vai ajudar A marcar o Everton O Gerson Só que você tá Tão compacto Tão compacto Que você joga Tanto com a bola Que você marca Muito menos É mais fácil Você marcar um cara Que tá lá Ou o cara Que passa pertinho De tu aqui Às vezes tu estica a perna Que tu falou E já desarram A bola O cara Ele não consegue respirar Pra virar de frente Pra você Tu vai tomar a bola Dele sempre de costas De lado Ele meio cambaleando Entendeu O Jorge Jesus Faz um trabalho Maravilhoso Né Aí você pega um zagueiro Que vem lá do Santos Vamos falar de Gustavo Henrique Léo Pereira Eu ainda acho Gustavo Henrique Melhor que o Léo Pereira Tá O Léo Pereira Eu acho o Léo Pereira Fraquíssimo 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 Então o que acontece Pega os caras Tu acha que os caras Vai conseguir jogar no time desse O Flamengo hoje Ele é em outro patamar Também na parte técnica O zagueiro Ele não é só pra tirar Ele tem que receber Tocar Darida no goleiro Darida no Diego Alves Solta Recebe Toca de novo Então não é todo zagueiro Que tá preparado pra jogar Dessa forma Que o Flamengo joga E então De repente eu posso estar falando A maior M do mundo Tá Mas eu tô falando aqui Com coração O que que eu acho Eu acho que o Flamengo Deveria ter um profissional Que rodasse o mundo Cara você O patamar que o Flamengo Tem hoje O Flamengo pode muito bem Pagar um cara Pra rodar o mundo E o cara vai fazer As análises de um cara Que tu vai trazer O cara merreca Mas que joga muito Que não é conhecido Que não tá no olho Do futebol Pablo Mari foi também Mas que treinou Dessa forma Na Europa Aí você pega um inglês Você pega um espanhol O cara joga lá Na segunda divisão Mas tu pega o cara Movimenta só Tô monitorando o cara aqui Esse maluco é diferente Diferente Olha como é que esse cara Bate na bola Que não sei o que Pô vamos fazer um testezinho Jogador de 19, 20 anos Já trapa o sub-20 Aí ó Bum Moleque for Moleque não for Entendeu? Eu acho que é essa forma Que o Flamengo Deu iria fazer Não trazer um cara Já pronto Que não joga Nas características Que o Flamengo Joga Eu acho que isso também Partiu muito É aquele famoso ditado Pau que nasce torto Tu não tem como Endireitar ele Não tem como O cara já joga Daquela maneira Ele já tá pronto Como você disse É igual os goleiros É mais fácil De clama tanto Do Hugo Mas os caras Os caras não jogaram Na base assim Flamengo tem que vir jogando assim Se aí é isso Que a gente quer levar pra vida Você tem que moldar Essa é a filosofia Então a base Eu não quero que a base Ganhe título O Barça fazer isso lá Faz né Fazer ou não faz O tic tac dele lá É desde Categoria de 10 Fraudinho Aí tu pega Tu pega o cara lá No sub 20 E fala Hoje tu vai jogar O cara vai conseguir Exercer a função Entendeu? É isso Quer exigir uma parada dele Que ele não tá habituado a fazer Não tá habituado Caraca é muito foda É muito foda Eu acho também Que o Flamengo Deveria fazer O Flamengo Vem fazendo Esse mapeamento aí Garotado da base Mas ainda fica muito restrito Ao Brasil Preocupado em vender Preocupado em fazer dinheiro Pra trazer o medalhão Trazer o cara pronto Não o medalhão Trazer o cara pronto Eu acho que o Flamengo Deveria fazer isso Que você falou mesmo Botar um cara Pra rodar o mundo Tem muita gente boa Tem muita gente O próprio Patrick de Paula Quem foi pro campeonato De favela Trouxe o cara errado Irmão Por que? Fala Por que? O Patrick de Paula Ele não teve base nenhuma A base dele é a favela A base dele é os campeonatos apostados Né? E o cara O Luxemburgo Pega ele e fala Com o Patrick Vambora Vem pro jogo irmão E aí? Como é que tu explica Um cara desse? Sem base nenhuma Hoje Tu joga Bota ele em qualquer time Ele joga Essa é Total diferença irmão Não tem jeito Não tem jeito Aí pega o jogador lá O jogador fica 5 anos Eu tenho um amigo lá na rua Que ele tem 8 anos de Flamengo Foi lateral direito Foi dispensado As fotos dele é com o Vinícius Júnior Com o Paco e Taxi Os caras todos O moleque tava soprando Tudo dessa época Ainda treinando ainda Pra ver se Consegue alguma coisa Consegue respirar Entendeu? E não consegue Se o Flamengo Creio eu né Se o Flamengo cara Pegar um cara Que não vai Um cara Um cara que esteja parado aí Um O Júnior não O Júnior é comentarista Mas o porra Um Andrade Um Jaime de Almeida Da vida Entendeu? Um cara realmente Que tem um olho clínico Que tem um olho Bom pra essa parada Parceiro Consegue lapidar Muita gente Trazer muita gente lapidar Consegue Por mais de repente Por mais que de repente Tu não aproveita no Flamengo Pô Matujá Vai pro Botafogo Vai pro Corinthians Pelo menos Você tá fazendo Vai fazer o caixa geral Igual o Flamengo tá fazendo Com o Richard Rios Tá emprestando ele aí Pro futebol mexicano Tipo assim Moleque é bom pra caraca Só que não tem Não tem espaço E não tem como dar oportunidade Tá fazendo Mas como você falou Tem que ter um cara Com um olho clínico E também tentar chegar Mais longe Vamos pra Europa Vamos pra tal lugar Pra você não ficar restrito Só ao Brasil Como é que pode Um zagueiro desse Igual o Pablo Mari Jogar o que ele joga E o cara não tinha Mídia nenhuma Pra mim Se eu sou técnico Da seleção brasileira Eu tinha naturalizado ele Porque na minha opinião No Brasil Não tem igual Caraca No Brasil não tem igual Vou te falar Parado Falou um bagulho agora Que acho que ninguém Nunca tinha falado Tinha Se tivesse naturalizado ele Ele seria titular Da zaga do Brasil Até ele falar assim Acabou Parou de jogar Com certeza Você fala Vou jogar até 40 Até 40 ele seria titular Muito bom Muito bom Falta muito isso No futebol O cara que consegue olhar Um olhar diferente Um olho clínico E fazer o que você falou Você tem que ir atrás Você tem que ir atrás Cara o Jorge Jesus Deixar tanta coisa boa No Flamengo Que na minha opinião Eles não aproveitaram Tanta coisa boa Teve a parada Do ponto Que ele implantou Aquilo ali Muita coisa O cara é Ele é completo Ele é completo Tem um cara que entende De futebol como ele Mas não olha O cara tava preocupado Com a grama Ah vamos treinar a noite Vamos preparar O ponto Igual você falou Tudo O cara tá preocupado Com tudo Do jeito que o jogador Hoje ele é mimado Do jeito que o jogador Hoje ele é estrela Você pegar os caras De manhã no hotel Falar Ô irmão Tem treino a noite de manhã Bora Irmão Irmão Tu tem que ter Muita disposição Pra fazer isso Não é qualquer um Que consegue fazer isso Verdade Pra mim O melhor técnico Da história É disparado Porque o campeão mundial É o Carpegiani Foi jogador Pegou o time pronto Pegou o time É isso aí Entendeu Eu só Ele só podia Ter chegado Um mês antes Porque se ele chega Um mês antes A gente tinha ganho A Copa do Brasil Também Não tinha saído Dava tempo dele Preparar Fazer o que ele queria ali Porque ele chegou em cima Da Copa do Brasil Em cima Aí aquele ano ali Já ficou pra história Já ficou pra história E o torcedor tem que entender Que esse ano Não se repete O 2019 do Flamengo Ele não se repete Vai ficar marcado como O Flamengo pode ganhar Até a Copa do Brasil Esse ano Não O Flamengo pode ganhar Até os mesmos títulos Mas não da forma Que ganhou É verdade Quatro derrotas No ano Surreal Parceiro Isso é surreal Mais título Do que derrota Nunca vi uma parada Dessa na minha vida E não vai acontecer O Flamengo O Flamengo Ele pode ganhar Também O Flamengo Pode ganhar A Copa do Brasil Pegou uma chave boa Pode ganhar A Copa do Brasil Pode ganhar Libertadores E pode ser campeão brasileiro Não duvido Que pode O Flamengo Ele tem elenco Pra ser campeão Disso tudo Mas eu vou falar pra você Não vai ser igual O 2019 A magia Que foi A magia Era diferente A magia Tu citou o jogo Do Grêmio Não Foi o jogo da minha vida Foi surreal Eu cheguei no Maracana Oito da noite O jogo era nove e meia Cheguei às oito da noite Maracana já tava lotado A galera que tava sem ingresso Querendo invadir Como sempre Aquela confusão toda Eu nunca vi uma atmosfera daquela E nunca vi um time Posso falar palavrão aqui? Só se você quiser Eu nunca vi um time Peidar no Maracanã Igual o Grêmio O Grêmio peidou O Grêmio peidou Foi um baile Foi um show Tu tava no Maracanã aquele dia? Então você vai Concordar com o que eu falo Galera que tá ouvindo a gente aqui Que não foi ao Maracanã Aqui ó É arrepia mesmo Cara arrepia É surreal Jogo nove e meia da noite Jogo nove e meia da noite Nove horas da noite O time entrou pra Aquecer Quando o time entrou pra aquecer O Maracanã todo gritando Vai pra cima dele Um por cima do outro E aquilo ali não parou Não parou E eles foram pro vestiário pra se trocar Quando eles voltaram A atmosfera tá Meu irmão Eu não parou De novo Eu nunca vi um negócio daquele E o Jorge Jesus Brabo demais Muito Ele sabe Que o Kahneman E o outro cabeludo Qual o nome dele? Quem demora? Jeromel Jeromel Fazia Tinha um escanteio Em vez dele bater na área Ele não batia na Ele não batia na área Ele batia pra trás Quando ele bate pra trás O que a zaga faz? Sai Quando a zaga sai Ele mete a onda de bola No rápido No Bruno Henrique Já era Já era irmão Já era Ele de calça arriada Então eles passaram mal Eu nunca vi um time Peidar pro Flamengo Dentro do Maracanã Enquanto eles peidaram E a sorte dos antes Foi a pandemia Parece que isso foi Até uma obra de bruxaria Desses antes Parece mesmo Pois A gente aturou Ontem a Mioca A gente aturou Aquele reforço todo de patina Tu lembra disso? Pô O reforço de pai Meu Deus Paulinho Cabeça de área Gente Como é que o Flamengo Vai ter reforço de patina? Meu Deus É o Flamengo Mano Eu reforço de patina A gente tiver Vocês mereceram os caras Tivemos uma zaga Com Moisés e Irineu Irineu Tivemos O Martins Aí Desse zagueiro Irmão Rodrigo Arroz Toda aquela tropa E não teve pandemia Pra parar o campeonato Né Pra gente voltar Só ano que vem Podia ter parado Naquela época A gente não estava mais Sofrer Mas quando o Flamengo Rebenta todo mundo Pô Pandemia O Flamengo fez com o Palmeiras Aqui lá Foi brincadeira O time do Palmeiras É muito forte O que o Flamengo fez com eles Foi brincadeira Se não vem a pandemia A hegemonia Falaram muito aí Nos canais de TV O Flamengo vai virar Contratar um que esteja no mesmo patamar Ou até melhor Porque o dinheiro está entrando Infelizmente aconteceu a pandemia E acabou prejudicando a gente também A gente veio trocando ideias sobre isso Se tivesse torcida Tudo mais Essa parada aí Você perderam o seu Instagram Igual a gente falou no início Aqui da conversa O seu Instagram hoje Já estaria bombado novamente Porque pô Querendo ou não Está no Maracanã Tem o jogo do Flamengo A galera da Itália Te conhece Porra Não estou te vendo Cadê teu vídeo novo Ah tive o meu Instagram hackeado Ah e já começa a divulgar o novo É verdade Atrapalhou muito Infelizmente Atrapalhou muito Mas vamos ver Se volta isso aí Porque meu irmão A gente está precisando Petir meu parceiro É Esse primeiro vídeo Eu acabei não perguntando no início É uma conversa tão boa Tanta coisa Esse primeiro vídeo Que você viralizou Foi no início de 2019 Tu lembra a data? Foi no dia do jogo Do Flamengo e Vasco Na final do estadual De 2019 Foi final Acho que foi Não foi Foi Taça Rio Cara Taça Rio Foi Taça Rio Foi Taça Rio Foi naquele gol de cabeça Do Arrasca Foi Gol de cabeça do Arrasca Ali foi o bagulho Aí o primeiro vídeo Pum Estourou Eu creio ali Com mais de 3 milhões De pessoas me viram ali Porque foi muita gente E nego me mandando Teve um cara Que me mandou um vídeo Do Canadá Um moleque Aqui no colo dele Cantando Caraca Do Canadá Meu irmão Time do Vasco É muito fraco Os caras no Canadá Pô Gente que loucura Que loucura Show Cara A gente falou ainda pouco aí Tu falou do Vapo A do Vapo Vapo Do De Aço É uma das mais estouradas Também Essa Tu tem noção De quanto que ela atingiu Assim Visualização Não dá Precisar Porque a galera Igual você falou Outra coisa Aproveita e dá um recado Para a galera Que compartilha os vídeos Não dá os créditos Não bota lá Não é que não dá os créditos Pega a tua marca E cobre Não tem necessidade disso Se todo mundo que Usou O balão mágico Né Galera que usou Os meus vídeos estourados Se todos os Instagram grandes Tivessem me marcado Eu tinha chegado a Trezentos Quatrocentos Que eu até Quero De mil seguidores Tranquilamente E o pior Muitos não marcam Ainda cobre a sua marca Você bota lá A sua marca d'água Tem uns Que se dá o trabalho De ir lá Cobrir e botar dele Sendo que é você Que tá cantando Eu liguei pro cara Eu te falei né Peguei o cara no Instagram Falei pra ele Irmão Tu não tem vergonha na cara não Que tá cantando aí Só eu cara Tu pega todo o meu conteúdo Igual eu fiz uma brincadeira Com o Jorge Jesus Quando ele foi embora Com a Rita né De volta Fiz uma brincadeira lá Fiz toda a montagem O cara teve o O Perdeu o tempo dele ali Tirando a logo Que pô gente A gente perde tempo A gente perde tempo A gente pega um instrumental A gente grava A gente faz a letra Pro cara pegar Tirar tudo o seu E colocar na rede dele Como se ele Que tivesse feito Pô tá no amor de Deus Não tem necessidade Não tem necessidade Ele consegue Atrair o engajamento Do público dele Com o seu vídeo E ainda te ajuda Não precisa ele botar A marca dele Não precisa Até mesmo porque É você que está no vídeo Não adianta Verdade É sempre assim É E o Vapo Vapo Do Gerson Tu lembra como Tu criou assim Lembro Vapo Vapo Do Gerson Ela tinha que acontecer Tá Paparazzo me ligou Paparazzo é um dos Compositores da Vapo Vapo Do Gerson Ninguém sabe né Ninguém sabe O que acontece Eu cheguei a gente Paparazzo me ligou Petir Tu indo pra Gávea Vamos fazer uma parada Lá na Gávea Não é diferente Aí eu falei Vamos fazer o que Paparazzo? Ele não sei Irmão Vai pra lá A gente faz qualquer coisa Vamos pra lá Aí fui E aí lá Dentro do carro A gente Conversando Naquela zoeira E o Paulinho Ele é muito ativo Entendeu? O Paulinho Ele já tira o bandido Coisa Ele vai cantando Uma música Que não sei o que Aí o Paulinho Falou Aí esse refrão Esse Vapo Vapo Do Gerson O refrão É do Paulinho O Paulinho Falou assim É no Vapo Vapo Do Gerson Mas ele só conseguiu Fazer isso Ele travou isso Ele ligou É no Vapo Aí E eu tava Sabe quando eu olho Pro cara e falei Vai dar bom Essa porra vai dar merda Tu consegue fazer? Consegue? Toca aí de novo É no Vapo Vapo Do Gerson É no Vapo Vapo Do Gerson Aí ele parou Aí o Bruno Henrique Valdonis Ah Outro pantalá Acabou Chegamos lá Virou refrão Não Chegamos já Da Gávea Com esse refrão Pronto Aí Aí a gente Começando com o Papa Falando as coisas Algumas coisas Aí o Papa O Papa falou O que vocês tem aí De novo Pô Acabamos de fazer Um negócio aqui Aí foi assim A gente na loja Da Gávea De lá o Papa Postou também Que o Papa Aposta vai embora O Papa Apostou Eles postaram também Das lojas oficiais Do Flamengo Aí parceiro Foi estouro Foi estouro Foi estouro E cara Tem uma história Que essa Mano Isso aqui é muito bom Que a gente pode conversar coisas Que a gente não consegue Para o outro lugar Estou descendo do Maracanã Eu não lembro o jogo Que foi Né Eu tenho o Camarote Que é a parte de cima Eu estou descendo ali Pelo 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 Camarote Camarote é coisa linda O Camarote Mano Camarote É o cheiro Do Camarote De frente É uma hora O Camarote É uma coisa linda Estou descendo pelo Camarote Alô Esporte Bet Estamos aí Pai está aqui Pai faz uma festa No Camarote A gente dá retorno Aí gente Imagina o podcast desse aqui Nos intervalos dos jogos Lá no Camarote Com ar condicionado Com estelinha Aquelas comidas ali Que a gente nunca viu na vida Estou descendo no Camarote Quando eu estou escutando Lá no fundo assim É no Vapu Vapu Do Gesso É no Vapu Vapu Do Gesso Bruno Henrique Mandou avisar Outro patamar Ô Paulinho 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 Tu está escutando Essa parada aí Ô Paulinho Tu aonde que é isso A gente não conseguia Capitão direto A torcida não Já tinha acabado o jogo E a gente estava descendo Do Camarote ali Para pegar o carro Do estacionamento E começou a aumentar É no Vapu Vapu Do Gesso É no Vapu Vapu Do Gesso Bruno Henrique Mandou E aquilo só foi aumentando 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 Mano eu falei Mano eu quero gravar isso Eu tenho que ver Onde está acontecendo isso Irmão Quando eu desço Ali na saída Dos jogadores Ali Está o pai do Gerson A irmã do Gerson A mãe do Gerson Os amigos do Gerson Todo mundo cantando isso Mano E chapado Eles estavam No Vapu Vapu Do Gerson E a gente E a gente se embolou Quando O Seu Marcão Me viu Caraca Esses caras aí Que cantam Já me dão Um abraço E tal E a gente ficou ali Naquela zoeira Mano Tiveram que botar a gente Para ir embora Aquele dia em segurança Mas vai fechar Maracanã Já estava com a luz Apagada Já E todo mundo Não tem esse vídeo Eu vou te mandar É no Vapu Vapu Do Gerson Mano E aquele dia Foi Foi aonde marcou A música Aí quando Quando o Ivan Raup Me ligou Para a gente Fazer ela lá No Globo Esporte A música já estava Já estava bombada Já estava Estourada A seda do Flamengo Já conhecia E a Flá TV Usou outra música Lá para homenagear O Gerson Se a Flá TV Poderia Fortalecer Podia fortalecer O amigo Mas vai chegar Essa hora Ainda vai vir Outros E infelizmente O Gerson Está se despedindo Hoje eu até Vim com a 8 Dá uma virada Para a câmera Braba 8 Porque Gerson vai Mas Irmão E Tem uma nova Para sair Tem uma paródia nova Quer falar Quer dar uma palinha Na verdade Essa música Ela é uma paródia Mas ela não É uma paródia De zoeira Ela é uma parada Quando eu passo Os negócios É para a torcida Cantar Só que está Sem torcida E a gente E a gente Faz os negocinhos Aí que Falar como a galera Fala lá Nós é compositor Nós é compositor E eu acho Que essa música É no maraco Porque cara O compositor Quando ele Faz Às vezes Quem não é Da música Você mostra Uma guia A guia Tu sabe O que é guia Guia Quando você Manda uma música Sem estar produzida Tu manda para o cara O cara Escuta aí O cara vai escutar E ela crua Para depois Trabalhar ela Só que o compositor Já idealiza Ela estourada Todo mundo cantando Então Ele tem a visão Lá na frente A emoção Que vem Para a gente Quando a gente Termina uma música Você sabe Se acertou Ou não E às vezes É esquisito também Porque você Às vezes Acha que não acertou E acertou a pancada Igual o balão mágico Quando eu fiz O balão mágico Eu não sabia Que o balão mágico Era isso tudo Todo mundo fala Boa Boa mano Então a gente Não sabe Quando a gente Fica fazendo Umas coisinhas Aqui Eu fiz essa aqui Que Que é uma música Que se Deus quiser A gente Com o Maracanã Voltando Ficaria muito feliz Se a torcida Abraçasse Essa música aqui Tá É hoje o dia Da alegria O meu Flamengo Mais uma taça Ele vai conquistar Diga espelho meu Se tem no Brasil Alguém maior que eu Diga espelho meu Se tem no Brasil Alguém maior que eu Agora vem a pedrada Mano Hoje tem Mengão Maraca Vai lotar E vai ter festa Na favela E vai ter festa Na favela Arquibancada Hoje vai tá radiante Como a maior Tocida da terra A raça flá A jovem flá E a império Faz a festa Zico é o rei Minha torcida no Maraca Ela impera Bicampeão da Liberta Oito brasileiros Pra comemorar O Bruno Henrique Disse Que o Flamengo Tá em outro patamar Eu coloquei meu Eu coloquei meu manto Pra meu Flamengo Jogar Dentro do Maraco O Mengão Vai golear Eu coloquei meu manto Pra meu Flamengo Jogar E dentro do Maraco O Mengão Vai golear Acredito Esse meu elenco É valente E a vitória Na raça vai conquistar Vai conquistar É hoje o dia Da alegria E o meu Flamengo Mais uma taça Ele vai conquistar Diga espelho meu Imagina no Maraco Aqui ó Diga espelho meu Se tá no Brasil Alguém maior Que eu Isso vai arrebentar os antes Vai Vai Essa vai Isso É igual você falou Ele tá cru Instrumental Tudo ali Meu irmão Eu já consegui Ouvir aqui Entendeu Porra É muito forte É a bateria Com o Sua Maraca Todo mundo cantando Nesse refrão Vai ser show Se Deus quiser A torcida vai voltar Eu fiz também A da virada E eu tenho um azar Também Porque a Globo Perdeu Pro SBT O direito de transmissão E a música Do aniversário Um ano Da vitória Do Flamengo Na Libertadores Um ano de Libertadores A música Era tema minha Do Esporte Espetacular A vida também Entendeu Legal E essa Tu escutou essa música? Não Não tô lembrado qual é Então segura Virou Virou Graças a Deus O meu mengão virou Bicampeão Da Libertadores Com dois gols Do Gabigol Mas hoje Hoje o Maraca Vai lotar Vou cantar Pra relembrar Momentos de grande emoção Eu vi Nossa nação chorar Ao comemorar A liberta do mengão Sofri Ai como eu sofri Com o meu mengão Gol do River Com o Borré Mas Sou Flamengo raiz Nunca perdemos A fé E aí Aí Vem o segundo tempo Bruno Henrique Com o seu talento Tocou pra rasgaeta Que cruzou Meu coração balançou Nação rubro negra Vibrou Levanta a plaquinha Que tem gol do Gabigol Chorei Chorei A nação rubro negra Pedindo mais um Cantando dezembro de 81 Foi aí Foi aí Que o Diego lançou O Pinola vacilou Na frente do Gabigol Caiu de esquerda E a Red balançou E o Flamengo virou 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 Graças a Deus O meu mengão Virou E campeão Da Libertadores Com dois gols Do Gabigol Quero eternizar Esse cara Com essa música Caraca Na moral Podem aplaudir vocês Porque foi demais Infelizmente A gente teve Essa doença A pandemia Que acabou Atrapalhando muita coisa Muita coisa preparada Mas A gente é Flamengo Meu irmão Daqui a pouco A torcida vai voltar Essa doença vai embora Se Deus quiser Eu tô com muita fé Que as coisas vão melhorar Ainda esse ano A hora que a torcida voltar Aí a coisa do Petit Meu irmão Aí tu vai ter que trabalhar Dobrado Nesse período Todo mundo ficou parado Porque tu vem produzindo Algumas coisinhas Mas com o jogo rolando Com a torcida voltando Meu irmão Tu vai ter que trabalhar Igual o fim da puta Realmente Produzir música Pra galera Rapaziada Eu queria pedir vocês Pra fortalecer o Petit Flá Paródia Clube novo O novo Instagram dele Eu já vou deixar Na descrição Pra facilitar Se inscreva no canal dele também Você que estiver Assistindo aí E se puder Indica pra um amigo Pô, leva aquele amigo Aquele parceiro lá Das paródia Aqui o canal dele O Instagram dele Vamos fortalecer Pô, o Baru Hackearam o Instagram dele Eu sei o que é isso Já passei por isso também Então fortalece Petit, meu parceiro A hora voou Foi bom o papo Não foi? Tu gostou? Pô, tá maluco Tem papo pra mais 5 horas aqui Só que é isso Que eu faço Vamos fazer o Petit Parte 2 aí Mas todo mundo que vem aqui É porque é muita história A gente fala coisa Que normalmente você não consegue Com certeza A gente participando lá Na live lá com o paparazzi Tu troca ideia ali Fala do momento Mas tem muita coisa Que você não consegue Com certeza O assunto vai desenrolando ali Tu não consegue botar pra fora ali Entendeu? Assuntos peculiares História e tal Tu encontrou o Rodinei Pô, isso é Caramba O Rodinei falar contigo Te ligar Então isso é muito bom O bom de terminar aqui Que ficou com gostinho de Ah, quero mais Que ele vai voltar Vai voltar? Claro, irmão Tô dentro Então é isso, galera Pedi a vocês mais uma vez Pra fortalecer Se inscreverem no canal Ativar as notificações Se inscrever lá no canal Do Petit Flaparó de clubes O Instagram dele Se sigam E em breve ele vai voltar Se Deus quiser Porque o cara é bravo Esse papo aqui, meu irmão Esse aqui é só 1% Do que teria pra rolar aqui E vai vir muitas novidades Tanto aqui no meu canal Como no canal dele E quando a torcida voltar Vai ter muito mais paródias aí E vamos ficar ligados Vamos ajudar a divulgar Fechou? É isso, meu parceiro Tamo junto, rapaz Mais uma vez aí Valeu Obrigadão de coração mesmo E eu já falei pra você A gente vai voltar Eu vim trocando ideia Com esse cara no carro A gente vai fazer Um desse daqui ao vivo Imagina A gente faz um desse ao vivo Pode botar 5, 6 horas Não vai ser uma hora e meia, não Vai ser 5, 6 horas Ó Só trocando ideia E pá, e pá E a galera interagindo Pô, aí é show, né? A galera pede música Quer deixar um Porque até O no ao vivo A maneira que nem me pede Um esparódio É que eu já até esqueci Aí tu puxa na hora Lembra Uma vez eu tava na live O cara Pô, canta aquela do Ceará Mano, que O que eu gravei Mas aí eu lembro Foi o gol da Ascaeta Que aí eu fiz Tu foi sempre Série B Eu sempre fui Série A Não dá pra comparar E passar Perdi meu parceiro Quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Galera, o recado que eu quero deixar Que todo mundo seja feliz Que vocês Ó Pandemia não acabou Tome cuidado Galera aí Que puder Usar mascarazinha Álcool em gel Vacinação Tomo junto Segue lá Flaparódias Club Lá no Instagram No Youtube E eu tô lá no Tik Tok Fazendo mó bagunça Eita O cara tá com mal No Tik Tok É o Tik Tok Eu não usava o Tik Tok Porque eu tinha Instagram O Instagram não me dava tempo Pra ir lá Essa é a realidade Era muita gente no Instagram Aí eu fiz um negocinho lá Uma bagunça lá Vai lá que você vai gostar Como que tá o Tik Tok lá Que eu vou deixar na descrição também O Tik Tok foi mó barato É pouco Mas pô Eu ganhei 2.500 seguidores Em duas semanas Então Pouco de nada É gente pra caralho É o que a gente fala Às vezes a gente não tem noção Da proporção que a coisa torna Como que tá Flaparódias Club Flaparódias Club também É tudo Flaparódias Club Isso Botou abaixo tudo É De repente tu vai achar um vídeo dele Em outra página Em outro lugar Mas tu sabe que é dele É meu É meu Flaparódias Club É só um É Irmão Obrigadão mais uma vez Irmão Tamo junto Tamo junto Galera Valeu Até qualquer hora Fui Agora que ele Fica maneiro Isso aí Com essa marcação aí Agora tem que ir Para a edição É Ficou maneiro Tu deu mole Tu podia ter puxado isso antes Mas eu peguei Mas eu fiquei Sempre atrapalhado Não Eu já falei pra tu Que não atrapalha É Hoje o dia Da Alegria E o meu Flamengo Mais uma taça Ele vai conquistar Diga espelho meu Tá fora Pra caralho Vai gravar um vídeo Que eu devo postar isso aqui Na sexta-feira Eu vou te mandar Valeu Eu até te dar Pra te bater Fala galera Fala nação rubro negra Pessoal Olha só Mais um episódio Flapodcast Quer zoeira Quer diversão Quer falar de futebol Meu irmão O cara é certo Petir Dá uma lupa Rapaziada Meu parceiro Tamo junto É no Vapu Vapu Do Gerson É no Vapu Vapu Do Gerson Bruno Henrique Mandou avisar Outro patamar E o programa Do meu parceiro É em outro patamar Irmão Tamalhão É fechado galera Seguinte Se você tá vendo Esse vídeo aqui no feed O link tá na bio Tá nos stories Procurei que tá em todo lugar E é isso Vem pro Flapodcast Meu parceiro Petir Flaparó De aclui Tamo junto irmão Valeu